Olá, tudo bem? Meu nome é Rosa Nogueira, eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos e pretos na altura dos ombros, tenho olhos pequenos, castanhos e amendoados. Estou usando uma roupa azul marim e um colete marrom. Estou aqui nesse cenário colorido e aconchegante da Multirio. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Deixa eu te perguntar, você trabalha? Trabalha. Ah, então você sabe a importância de ter um emprego, né? O trabalho dignifica o homem. Já escutou essa frase? Olha, a gente escuta tanto essa frase, repete ela, sem pensar no que é principal nessa frase, que é o valor da ocupação. A ocupação é muito importante na vida do homem, não é mesmo? A história de hoje fala sobre isso. Cavação de Arthur Azevedo. Saldanha. Estava muito preocupado, porque não tinha 15 dias que ele tinha recebido 500 mil réis. Essa história se trata de um tempo antigo. E já não tinha mais nenhum tostão. Ele tinha recebido 500 mil réis, que era uma quantia bem grande, e não tinha mais dinheiro nenhum. Esse dinheiro ele recebeu, Saldanha era um escritor. Escritor de poemas, livros, um artista. E ele tinha recebido uma encomenda de um comerciante, autocomerciante, da Rua da Alfândega, que ele cobrou 100 mil réis. E o cara deu essa fortuna de 500 mil réis. Só que estava na semana do aniversário do filho mais novo, Saldanha tinha 4 filhos, e o mais novo, Nhonho, fazia aniversário. E ele não o poupou. Comprou peru, champanhe, fez a festa, e quando deu por si, não tinha mais nada, dos 500 mil réis. Estava duro, sem nenhum centavo. A conta que ele tinha na venda da esquina, que já estava de cabelos brancos, de tão antiga, ele não conseguiu abater nem um pouquinho. E as crianças, os 4 filhos, que tanto precisavam de roupas, não ganharam nenhum trapinho. Saldanha estava desesperado, porque ele e a mulher já tinham 3 dias, que comiam muito mal. e nesse dia, não tinha mais comida. Foi então que Saldanha disse para a mulher, eu vou sair pela rua, para fazer uma cavação. Saí pedindo, né? Pedindo dinheiro. Então, Saldanha saiu meio desiludido, primeiro ele pensou, eu vou em alguma bolsa, tentar um empréstimo, mas não teve coragem. E daí lembrou de um amigo que ele tinha discutido há alguns dias e resolveu ir no escritório desse amigo muito rico. E pensou, ah, vou pedir ali uns 5 mil contos de réis. Mas não teve coragem. O amigo estava fazendo um banquete de almoço e ele almoçou, mas não conseguia comer. Preocupado com os filhos, sem comer em casa. O amigo deu uma taça de vinho, vinho do porto. Ele tomou o vinho e saiu meio alto, meio embriagado, sem saber o que fazer. Bom, não tem jeito, os meus filhos estão sem comer em casa. Eu vou ter mesmo que cair para a cavação. E saiu andando pela rua, sem rumo, sem saber o que fazer. Sentou numa praça, a caminho das barcas Rio Niterói. Quando viu alguns trabalhadores passando com bolsas e começou a se deprimir e pensar sobre toda a sua vida. Saldanha era um brilhante escritor e teve um dos seus livros que vendeu 2 mil exemplares. Só que, como a inspiração era um romance, que a inspiração era sobre a sua mulher, sobre o seu relacionamento com sua esposa, ele não cobrava, porque ele achava que cobrar um bom dinheiro, era um artista, cobrar um bom dinheiro por aquilo era estragar a inspiração de amor, era explorar o amor à sua musa. Então, ele ia vendendo esses livros por apenas o preço da impressão. Não ganhava muito dinheiro. E hoje ele se encontrava fazendo trocas com esses mesmos exemplares. E em cebos, em lojas de livros antigos, encontrava os livros. Vendia para colecionadores. Os colecionadores vendiam para ele. Ele vendia para o cebo. O cebo vendia para os colecionadores. Os colecionadores para ele. E assim ele ia fazendo. Só que, todo mundo já conhecia a cara dele, porque, no livro, tinha uma pintura dele. Bem, bem real. Então, todo mundo sabia quem era o Boêmio Saldanha. Sem contar que, quando ganhava algum dinheiro, fazia logo uma festa, bebia todas. E, então, ele não tinha mesmo mais o que fazer. Foi quando ele começou a se deprimir. Vendo os trabalhadores passando com seus embrulhos para os trabalhos, ele pensava, isso sim é um bom pai. Porque eu não posso ser um bom pai, já que eu não consigo sustentar a minha família. Ele era um pai muito carinhoso, meigo. Se não fosse pelo desemprego, ele conseguiria... Ele daria pratos de ouro. Pratos de ouro para seus filhos. Era uma boa pessoa. Mas, realmente, a depressão, a tristeza, a falta de ocupação, o deixava cada vez mais deprimido. Até que ele tomou coragem e viu um senhor, assim, bem vestido, que se encaminhava para as barcas, respirou fundo e pediu. Meu senhor, eu estou muito doente e sem ter como voltar para casa. A barca já vai sair e eu não tenho passagem. Será que você poderia me dar algum dinheiro para eu comprar a passagem? O senhor olhou para ele, de cima a baixo, e parecia que o olhar do senhor dizia é mentira. Você vai usar esse dinheiro para beber. Então, o senhor coçou o bolso onde estava o dinheiro, pensou bem, enfiou a mão no casaco onde estava o caderninho de bilhetes. Tirou um, uma passagem, entregou uma, assim, com uma cara de vitorioso, como quem diz. Com isso, você não vai beber. E entregou. Quando ele olhou aquele bilhete, ele precisava de dinheiro para tentar levar alguma comida para casa. Ele pensou, bom, esse bilhete é o meu caminho para a eternidade. E se desesperou. Quando ele resolveu sentar, fraco, cansado, ainda meio alto, do vinho que bebeu no almoço com um amigo, ele viu um bilhete. ele viu um papel no chão, todo dobradinho. O que é isso? E resolveu abaixar para pegar. Quando ele pegou, era um papel do banco, eram mil contos de réis, ou seja, uma quantia ainda maior do que a que ele tinha gastado toda. a alegria do Saldanha assim, contagiava. Na mesma hora, entrou num bar, encontrou uns amigos, pagou umas bebidas, bebeu, pediu logo um vinho do Porto, saiu dali, foi para Colombo, pediu salgadinhos, um peru, um bolo, uma torta, várias coisas deliciosas, gostosas. Chamou um carro e foi para casa. Entrou nesse carro, e quando ele já se aproximava de casa, ele já começou a gritar para as crianças, Nyoho, Renata, ele tinha quatro filhos, venham, venham me ajudar. E as crianças vieram pegar as bolsas, com vários alimentos, ele foi para casa e fez um verdadeiro banquete. E a esposa só olhando para ele, mas como é que foi? Coma, coma mais, coma mais, olha que delícia, olha que delícia, pega ali um saca-rolha, vamos comer, vamos comer, vamos comer. E ela mexeu, Saldanha, como é que foi isso? Não importa, coma bastante, porque hoje, hoje eu sou o homem mais feliz do mundo. E por três dias, três dias, Saldanha não fez mais a cavação. Você ficou feliz quando ele achou esse dinheiro? Nossa, que sufoco, quando ele achou esse dinheiro, eu falei, ai que maravilha, parece que eu senti, assim, a alegria dele de poder levar a comida para casa? É, né gente? Esse conto do Arthur Azevedo fala sobre o desemprego. Você percebeu que as taxas de desemprego no Brasil aumentaram com a pandemia? É. Muitas empresas fecharam e muitos pequenos comerciantes não conseguiram manter seus funcionários com as portas fechadas, com a menor circulação de pessoas na rua, sem poder consumir os produtos. Muita gente ficou desempregada e muita gente caiu para o trabalho informal. Os trabalhos informais são os trabalhos sem carteira assinada, os chamados bicos, onde a pessoa não tem nenhum compromisso com aquilo que está vendendo. Um dia ela pode vender um produto, amanhã outro. E até mesmo trabalhos domésticos, às vezes, trabalhando para algum parente. esses são os trabalhos informais. Na pandemia aconteceu também muitas demissões. Aliás, o Brasil tem altas taxas de demissões pela desigualdade social. Com a modernidade dos empregos, as pessoas não conseguiram acompanhar e elevar as suas formações acompanhando o movimento do mercado de trabalho. Isso também gerou o desemprego. Mas também aconteceram crescimentos no sentido dos entregadores. Os entregadores de aplicativo cresceram muito porque as pessoas com isolamento acabavam pedindo os produtos de mercado, alimentação, itens de higiene pessoal. E aí muitas pessoas caíram para esse tipo de emprego informal que é dos entregadores de aplicativos. Mas se a gente parar para pensar no mundo de hoje com tanta modernização, com tanta mudança do mercado de trabalho, com tanta mudança social, ninguém, ninguém está garantido no seu emprego, né? Você tem medo do desemprego? Como é que faz? Agora então fica com medo. Sabe, uma boa dica para a gente superar o medo do desemprego é continuar estudando. Sempre estudar, procurar sempre a formação porque assim a gente acompanha a evolução do mercado de trabalho. Então às vezes de repente uma porta fechou e outra se abre com o estudo, com a formação continuada. Interessante, né? Pois é, o Arthur Azevedo ele fazia bastante sucesso porque ele trazia questões do nosso cotidiano. Olha que essa história é bem antiga mas é também muito atual. O desemprego é um assunto muito atual. Você gostou? Vamos fazer um desafio? O trabalho dignifica o homem. Vamos fazer uma pesquisa? Descubra em sua turma de escola quem são os trabalhadores formais, informais e desempregados. Anote cada situação, construa um gráfico e em seguida reúna o grupo, reflita e questione sobre a sociedade atual e suas possibilidades de sobrevivência. Gostou? Olha, se você quiser saber essa e outras histórias, acesse o aplicativo Rio Educa em Casa. Entre na aba Sala de Leitura e divirta-se. E volta, que eu estou aqui te esperando semana que vem. e aí e aí Obrigado.